Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na banda de Natal chegando em todo o Rio Grande Norte. Vamos agora conversar com o primeiro convidado de hoje, Jean Varela. Ele é jornalista, coordenador da região metropolitana de Natal. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde Cidadão, Jean. Boa Tarde Robson, boa tarde telespectadores. É uma honra estar aqui do seu lado. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre o que significa essa área de região metropolitana e o que é que nós temos no governo que diz respeito aos cuidados com os problemas que são comuns aos municípios que compõem essa região. Robson, a questão metropolitana passa por gestão pública, por organização dos municípios. Nós temos problemas comuns de transporte, de saneamento, de segurança e que é necessário o governo do estado dialogar com as prefeituras para construir pactos que busquem soluções desses conflitos intermunicípios. Em 1997, a então deputada Fátima Vizeja, deputada estadual, apresentou o projeto de lei que criava a região metropolitana no início com cinco municípios. De lá pra cá, ocorreu algumas alterações, complementações de outros municípios. Nós somos 14 municípios, né? E que eu participei em 2006, 2007, da elaboração do plano estratégico da região... ...como assessor do governo do estado naquele momento. E aí agora eu fui convidado pela governadora pra dar continuidade à coordenação do departamento dentro da Secretaria de Estado de Planejamento e a nossa perspectiva é dialogar com os prefeitos, buscar uma pactuação, porque essa questão metropolitana tem que levar em consideração que tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade. Não pode ser uma coisa impositiva. Nós precisamos que Natal, Parnamirim, São Gonçalo e todos os outros municípios, Ceramirim, Estremóis e os outros 14 municípios ao todo, dialoguem entre si com as problemáticas de transporte, de habitação, de saneamento, de segurança, porque... Ontem eu entrevistava aqui o secretário que cuida da parte de mobilidade de Parnamirim, o Marcondes, e ele já dizia o seguinte, que estava fazendo algumas mudanças no trânsito de Parnamirim, combinado com a Alexina, que é a secretária, reacusada pelo trânsito na cidade de Natal. Então, tem situações que quando você mexe de um lado, você acaba mexendo no outro também, né? A gente está tudo junto, pegado, misturado nessa região. Exatamente. O que é que acontece? A Constituição garantiu que os municípios tenham uma autonomia, né? Diferentemente dos Estados Unidos, você tem os condados, as outras regiões. Você tem três entes. Município, Estado e União. O problema hoje é que a vida, a dinâmica, ela é metropolitana. As pessoas moram em Parnamirim e trabalham em São Gonçalo, moram em Macaíba e tem um comércio em Estremóis. E isso é necessário que os municípios tenham esse entendimento. Você falou aí dessa relação entre a Secretaria de Transporte de Natal e Parnamirim. A cada dia que passa, é necessário ter mais essa interação e a coordenação da região metropolitana, do qual eu sou o responsável, que é um órgão vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, vai buscar dialogar com esses municípios soluções desses conflitos nessa dinâmica regional, vamos dizer assim. E na prática, por exemplo, quais são os, digamos assim, quais são os exemplos que você poderia compartilhar com o nosso telespectador em relação a pontos em comum que vão passar suas discussões pela região metropolitana? Ó, Robson, a gente está agora, nós estamos agora visitando os prefeitos e os presidentes de Câmara, porque nós queremos dialogar com o poder legislativo e as prefeituras, para construir um consenso, construir uma bandeira única. Em que aspecto? De construir um programa, construir uma proposta única. O governo da professora Fátima é um conversão de diálogo, então a ideia é dialogar com esses prefeitos, achar uma bandeira, seja ela no transporte, seja ela na segurança pública, seja ela no saneamento. Ontem mesmo você teve o problema de chuva, não só choveu em Natal, choveu em Natal, choveu em Panamirim, choveu em São Gonçalo e em outros municípios. Qual é a política pública voltada para a drenagem, para o saneamento? Você já falou aí do questão do transporte. Então, esse momento agora, esses dois primeiros meses, até o meio do ano, nós buscaremos os prefeitos para achar propostas consensuadas entre eles e o governo do Estado, para que a gente possa... ... desses conflitos. A questão do lixo, por exemplo, está circulando na própria região metropolitana. O lixo de Natal já não fica mais em Natal, pelo menos a sua totalidade, que ficava em Cidade Nova, hoje vai para Serra Mirim. O aterro sanitário. O exemplo do lixo é um exemplo concreto de solução compartilhada, coletiva, entre os municípios da região metropolitana. O aterro sanitário em Serra Mirim é pactuado entre os municípios da região metropolitana e desloca o lixo para aquele município. E é um exemplo concreto. Você tem vários outros exemplos, consórcios públicos, né? Consórcio de saúde, né? De saúde, que no caso do município... Não sei se teria na região metropolitana, consórcio é mais no interior... É mais no regional, no interior do Estado. Mas é outro exemplo que a gente pode buscar também a construção de consórcios voltados para a segurança, para a política pública, no caso para a segurança pública. Muito bem. E uma outra pergunta que lhe faço, Jean, é com relação ao que você elencaria como o principal desafio nessa conexão de discussão de problemas junto à região metropolitana. Qual seria o ponto principal que vocês querem abordar? Olha, nós buscaremos um consenso. O principal... Porque a ideia é do convencimento. E a gente tem que ter protagonismo. Se você... Eu falei aqui que a lei foi constituída por iniciativa da Assembleia Legislativa, nós não podemos ter só um protagonismo no Legislativo. Tem que ter como protagonismo o Executivo. As prefeituras têm que ter protagonismo. O governo do Estado tem que ter protagonismo. As prefeituras têm que necessitar, têm que querer dialogar com o governo do Estado e vice-versa. E aí a gente vê Natal como um foco importante, a prefeitura de Natal dialogando com as prefeituras, principalmente do seu entorno, com Pernambuco, você acabou de dar um exemplo, mas com São Gonçalo, com Estremóis e com Macaíba, que são as cidades mais próximas, mas também tem São José Ampibu, Nísia e outros. E aí depois desse diálogo que a gente vai achar essa bandeira e essa marca. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, Jean Varela, que é jornalista, coordenador da região metropolitana de Natal. Muito obrigado pela sua presença. Você é sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, Rob. Sou sempre uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando desta vez com o deputado estadual Alisson Bezerra. Ele é engenheiro, especialista em engenharia ambiental e mestre em manejo de solo e água. Mas com ele vamos falar como deputado estadual, envolvendo vários assuntos, sua atuação parlamentar e ainda falar sobre essa situação da criação de um 13º salário para os deputados e o pagamento disso quatro anos para trás. A previsão é que cada um possa receber mais de 100 mil reais nessa crise que a gente está vivendo hoje. Será que a gente consegue permitir que esse tipo de coisa permaneça e continue em andamento? Não sei. Vamos saber detalhes daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde, Cidadão.